Fala pessoal, chegando nessa quinta-feira com algumas informações bem importantes sobre o Internacional. Uma delas é em relação a Lanzini, meio campista, 30 anos de idade e que tá no radar do Internacional. Esse nome, aliás, que tem sido falado muito nos últimos meses. E eu tenho algumas informações importantes sobre este jogador. Sobre o lado financeiro, quanto o Inter terá que gastar para ter o jogador, a quantas anda a negociação entre o Inter e o atleta e também a concorrência pesada que o Colorado tem. Também quero falar com você sobre o volante Gabriel, que foi citado em conversas no esquema de manipulação de resultados. E eu tô vendo nas redes sociais muitas informações erradas sobre esta situação. Então eu purei algumas informações importantes envolvendo o Gabriel, envolvendo esta possível participação em esquema de apostas. E eu quero trazer tudo aqui pra vocês a partir de agora. E também sobre o Eduardo Cudê, novo treinador do Internacional, que inicia seu trabalho nessa quinta-feira e que tem uma grande preocupação. Tem algo que me preocupa muito no esquema de trabalho de Cudê, no sistema que ele trabalha. E eu quero conversar com vocês. Mas antes, lembrando que esse canal tem sempre o super apoio da KTO. Então se tu quer uma casa de apostas segura, que paga via PIX, o dinheiro cai na hora na tua conta, cria a tua conta na KTO. E aproveita a barbada. Na hora de criar tua conta, tu usa o cupom LENON pra ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito, até R$ 100. É barbada. Na hora de criar tua conta, usa o cupom LENON e aproveita este baita bônus, essa baita facilidade que a KTO tá oferecendo. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Vamos lá então começar falando sobre o volante Gabriel. Isso porque o nome dele apareceu em conversas entre criminosos nesse esquema de manipulação de resultados que acabou abalando o futebol brasileiro. Numa destas conversas, o nome do Gabriel aparece como confirmado. Ou seja, que ele faria o que os apostadores queriam. Nesta conversa captada pela investigação, o criminoso afirma que o Gabriel receberia R$ 60 mil pra participar do esquema. Inclusive, nesta mesma conversa, diz que o jogador do Inter teria recebido já R$ 20 mil de sinalização. Ou seja, de entrada pra participar do esquema. Mas vamos lá, o que dizem as partes? O Gabriel afirma ser inocente e diz que nunca participou de esquema algum. Já o Internacional fala que já sabia da situação, que já estava ciente da situação, já havia questionado o atleta, que havia afirmado ser inocente. E que, ao menos até o momento, não há nenhuma prova de que Gabriel tenha cometido este ato ilícito, tenha participado deste esquema de manipulação do futebol brasileiro. E é importante destacar que, embora o nome do volante do Inter tenha, sim, aparecido nestas conversas, ele não foi indiciado pelo Ministério Público. Ou seja, até o momento, ele não é apontado como um dos participantes neste esquema de manipulação no futebol brasileiro. Agora, sobre o Meia Lanzini, 30 anos de idade, atualmente sem contrato. Estava jogando no West Ham da Inglaterra, mas agora está livre no mercado. E tem o nome citado há alguns meses em relação ao Internacional. Conforme a imprensa, o Inter negocia com o jogador. Então, tem algumas informações muito importantes sobre essa situação envolvendo o Meia Lanzini. Primeiro, cabe ressaltar que o jogador foi oferecido ao Inter. Ou seja, não foi o clube que foi atrás do atleta. Mas é, sim, um nome que agrada muito o Internacional. É um nome que é muito debatido e conta com uma convicção muito grande nos bastidores do clube. E, principalmente, agrada. Porque, além de ter qualidade, está sem contrato. Ou seja, viria sem necessidade de gastos para o Internacional. Sem o Inter precisar negociar com outro clube para trazer o atleta. Mas, até aí, tudo bem, está tudo maravilhoso, parece tudo muito bacana. Mas a situação não é bem assim. A negociação é mais complicada do que vocês imaginam. Isso porque, apesar de estar livre no mercado, o Lanzini é um jogador que é valorizado. É um jogador que ganhava bem no futebol inglês. E, neste momento, o Inter tem uma grande concorrência. Que é do River Plate da Argentina. Conforme a imprensa argentina, o River Plate teria oferecido 5 milhões de dólares por um contrato de um ano e meio com o Lanzini. Isso, convertendo para reais, dá um pouco mais de 1 milhão e 300 mil reais por mês. Valor este, que, embora o jogador agrade, sim, o Internacional, eu reafirmo isso, é um valor que o Inter não está disposto a pagar. Lembrando que, neste momento, o maior salário do clube é de Enervalência. Que já foi um investimento muito alto. É um investimento pesado. Então, o Inter não pretende contratar outros jogadores tão caros. Outros jogadores que ganhem tão bem. Então, neste momento, este é o grande impasse. O River Plate está disposto a pagar muito mais do que o Inter pode pagar, neste momento. E, ainda falando sobre montagem de elenco, como eu disse no início do vídeo, eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao trabalho de Eduardo Cudê. Primeiramente, quem acompanha o canal sabe que eu gostaria de ver Cudê de volta ao Inter há muito tempo. Nunca neguei isso. Tem uns que concordam, tem outros que discordam. E tudo bem, faz parte do jogo, nem todo mundo pensa igual. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com este retorno. Que é justamente devido à idade avançada do elenco do Internacional. Por que esta é a minha preocupação? Porque o Cudê é um treinador de intensidade. Ele gosta de times intensos, que marquem alto o jogo inteiro. E isso não sou eu também que estou dizendo. Tiago Galhardo, que foi o grande destaque do Inter na outra passagem do Cudê, já revelou em entrevista em podcast que ele chegou a desmaiar em um treino do Internacional devido à grande intensidade exigida por Cudê. E o Alberto foi outro que ressaltou também em entrevista podcast que o trabalho de Cudê é muito intenso. Exige demais dos atletas. E essa é a minha preocupação. Primeiramente, sim, eu sou um grande fã de intensidade no futebol. Acho bacana demais e por isso me agrada tanto o Eduardo Cudê. Mas o time do Inter não é um time jovem. Nós temos muitos jogadores acima dos 30 anos de idade. Gabriel Mercado, Arangues, Bruno Henrique, Alain Patrick, Ener Valencia, entre outros. Ou seja, não é um time jovem. É um time experiente e que inclusive eu já elogiei isto por aqui porque eu acho que uma Libertadores da América tem que ter, sim, jogadores experientes. Mas é um time que será que vai dar conta de toda essa intensidade? Não são mais guris. Não são mais jogadores jovens. Já estão muito mais perto do final da carreira do que do início. Será que darão conta de toda essa intensidade de Eduardo Cudê? Será que não vai ter risco de lesão? Mas apesar dessa minha preocupação, é importante destacar que o Inter terá quatro profissionais responsáveis pela preparação física. A preparação física tão falada durante o ano, tantas vezes usada como estepe para as más atuações, agora definitivamente não vai mais ser um problema. Serão quatro profissionais. Dois da Comissão Técnica de Cudê e dois da Comissão Fixa do Internacional. Mas apesar da minha preocupação, espero que dê tudo certo. Espero que o Cudê saiba dosar, atingir um meio termo se for necessário, para simplesmente não estourar esses jogadores que têm acima de 30 anos. Para simplesmente, com a tamanha intensidade que ele exige nos treinos, com a tamanha exigência que ele tem, acabe não machucando os atletas que o clube tem hoje. Repito, é uma equipe experiente, com jogadores cascudos. Mas isso também tem um preço. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Não é inscrito ainda? Gosta sempre muito bem informado? Clica aqui embaixo em inscrever-se. Muito importante, clica no sininho para não perder nenhum conteúdo novo, nenhuma live nova, nada por aqui, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!